E aí, o chapado do almoço, né, daquela parada. Bom, algumas coisas para consertar. O fato de ser veterinário, mas eu sou um veterinário que virou biólogo. A minha filha é bióloga. Estou redimido, então? Realmente, nunca trabalhei como veterinário. Sempre trabalhei na área de biologia, porque naquela época ninguém queria trabalhar. Esse trabalho nosso começou em 1983. Então, são 42 anos, né, mais. Sei lá, eu não sei fazer de onde conta, né. Mas, nós começamos assim, do nada. Nós tínhamos, naquela época, em Brasília, um programa que chamava o PNZ, o Programa Nacional de Zonoses. Não existia nada específico para a área de peçonhento, sabe. Aliás, na realidade, não sei se alguém falou isso aqui, que o escorpionismo, a presença do escorpião para nós em Uberlândia, naquela época, não para mim. Porque, na realidade, eu vim de uma cidade que era infestada de escorpião e já tinha um programa, que era Belo Horizonte, que era a capital. Mas, como eu mudei para o Uberlândia para estudar, lá fiquei, estou lá até hoje, o escorpião fazia parte. Normal, como se fosse uma barata, o pessoal batia, jogava fora, sabe. Não havia nada a respeito. Eventualmente, alguém morria, ninguém levava aquilo muito a sério. E, convencer uma Secretaria de Saúde a montar um programa de manejo escorpião foi uma das coisas mais complicadas que eu passei na vida. Eu não sei. Quem é de município aqui, especificamente? Município. Seu nome, por favor. Como? Paulo. Ô, Paulo, vocês têm um programa de controle escorpião lá na sua cidade? Não tem? Quem mais? Não tem também. Ninguém tem. Pois é. Então, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente foi montar esse programa, foi exatamente como sensibilizar o gestor público. Como é que o cara vai achar? Ninguém reclama escorpião, não vamos mexer com isso, não. Escorpião não dá voto. Realmente. Aí nós pensamos, já estávamos montando o grupo, nós criamos o primeiro centro de controle de zoonose do interior do país, com recurso no PNZ à época, que depois virou a coordenação de zoonose. Depois tinha o Hamilton, tinha um outro, esqueci o nome dele, quem era. Enfim, eu acho bom a gente se situar, porque vocês, que não têm nada montado, vão passar mais ou menos pelo que eu passei. Então, se vocês puderem pular alguns passos, vai ser interessante. Vai ser bem legal para vocês. Então, nós pensamos o seguinte, nós vamos ter que começar a nos autodenunciar. Como assim? Nós vamos ligar para a imprensa, que nunca vi uma raça que tem medo de imprensa, que é o político. Quando é para falar bem, eles estão na frente. Mas, se é para bater, a minha casa pareceu escorpião e ninguém é prefeitura, ninguém faz nada. Aí um liga, o outro ligava, orelhão, não é? Aí eu perguntava, quem está falando? Aí o cara fala, sou o prefeito. E aí, quem está? Ah, você não sabe quem está falando? Ele falou, não, obrigado. Aí eu desligava. Ainda bem. Não sabe que sou eu, então. Mas, enfim, essa luta toda, a gente acabou que conseguiu implantar o programa. Eu fiquei 40 anos na frente desse programa. Começamos a receber gente do Brasil inteiro para conhecer o programa lá. Aí, gente, aí que vem a história. Eu aposentei. Eu aposentei dos escorpiões, mas os escorpiões aposentaram de mim. Então, graças a esse grupo que a gente tem desde 2009, que a gente vem disseminando essa ideia de manejo, do manual, do controle desse animal, as coisas começaram a mudar um pouco. e muita gente, muitas cidades começaram a criar o programa. E isso, realmente, o que eu vou precisar mais aqui, porque eu não sou professor, não sou nada, é vocês me contarem o que vocês estão passando depois de a gente apresentar essa fase de manejo. Eu tomei nervoso, porque tem uns dias que eu estou afastado dessa maquininha aqui. Mas, a frase do Vital Brasil, ela coroou a minha vida. A frase que o Fábio falou. Você saber que você está fazendo uma coisa para alguém, para o outro, isso é o maior significado que a vida tem. É o maior prazer que a vida te dá é esse. Não é riqueza, não é ostentação, não é cargo, não é nada disso. Mas é você saber que você está... Como diz o Flávio, o Flávio falou, se você tira um escorpião da casa de uma pessoa, você pode estar salvando uma vida, gente. Isso tem preço. Tem que ter paixão para fazer essas coisas. Então, a primeira coisa, você tem que estar motivado para fazer. E, para você estar motivado, você tem que ter apoio. E, para você ter apoio, você tem que conquistar esse apoio. Você tem que mostrar para o gestor que é importante implantar o programa. Se você tem duas, três pessoas, você trabalha com duas, três pessoas. Se você tem 50 pessoas, você trabalha com 50. Eu tinha uma equipe de 20. A gente atendia em... Literalmente. Nunca ficou uma solicitação de visita para a presença escorpião. atrasada no dia. Nunca ficava nada para o outro dia. Se chegasse lá cinco e meia e a gente parava seis, deslocava o carro e ia para lá. Mas nós tivemos todo o apoio do mundo. Hoje, vocês vão me perguntar, e aí, como é que é? Você saiu, aposentou, como é que ficou? O programa continua. A semente está plantada. Hoje, o programa não é dos centros honores, não é de prefeitura, não é do Estado, não é do Ministério. O programa hoje é da população. Se você ligar lá e a prefeitura não for, eles é que vão botar a boca no trombone. Eles é que vão brigar. Porque não está cumprindo com o compromisso, com a obrigação que é. É constitucional, saúde, direito e obrigação do dever público. Então, isso é que ficou bom. Você sai, mas o trabalho não acaba. Que nós vamos passar, todos nós aqui, uma hora, vamos aposentar. Mas o trabalho implantado, sério, com seriedade, com amor, sabe? É fantástico. É um negócio assim que gratificou. Eu posso dizer, se eu tivesse começado tudo de novo, eu faria. Ia mexer com esse danado, esse bicho. Ninguém nunca entendeu o porquê. Sabe? Quer dizer, ninguém não. A maioria das pessoas não entende. Por que você não foi ser veterinário de cavalo, de vaca? Falei, não, muito obrigado. Não é isso que eu quero. Eu quero ser sanitarista. E fiz especialização, me aprofundei em questão de saúde pública. E assim foi. E posso dizer para vocês, hoje, depois de 40 e tantos anos, eu me sinto a pessoa mais realizada do mundo. E saber que isso aqui está acontecendo continua sendo mais uma vitória de todos nós. em particular do Ministério, que comprou isso mesmo desde 2008. Sabe? Então, a gente não está aqui brincando. A gente está aqui por prazer. Sabe? Eu sou aposentado, gente. Eu trabalho com a minha agenda. Sabe? E isso não é... Aí é aquela história. Se não for problema seu, não for problema meu, pergunta para o outro. Não, é problema meu. que até hoje eu recebo chamadas, fotos, ligações de serviço público, da população, tem prensa, que quando alguém na zona nós não quer dar entrevista, eles vêm atrás de mim, falando institucionalmente, eu não posso falar. Não, eu não queria falar assim institucionalmente, não. Ele falou que você sabe. O que tem que fazer? E eu sempre fui extremamente franco. Então, é problema nosso, é problema da prefeitura com a colaboração da população. Então, isso, gente, é que é o mais importante. Comprem a ideia. Viva isso como se fosse um sacerdócio. Sabe? Eu estou falando com emoção porque eu me emociono. Ninguém fica 40 anos no lugar, certo? No serviço público, ganhando essa mexaria que a gente ganha. Sabe? Estou falando assim, bem claramente com o português que todos nós conhecemos. e compram essa ideia e ficam nisso a vida inteira. Sou louco. Não. Só os felizes. Só os felizes. Minha filha é biólogo, foi mexer com outra área. Meu filho é agrônomo, foi mexer com outra área. veterinária, né? Eu falei, mas não vi um pai um veterinário. Você vira em mim um biólogo. Frustrado. Mas, agora eu vou fazer biologia, agora vem tempo. Estou com vontade, vou fazer vestibular com a biologia, estou fazendo filosofia. Certo? O negócio é não parar. Mas, por quê? Tudo depende do amor que você tem e de você comprar essa ideia. O palmeirense ali, é sucaneiro. Não é? Trabalhei com a Sucã, que depois virou fundação. Eu visitei o Brasil quase todo, antes dessas vezes, ficando em pé, um sucaneiro. e a energia que esse pessoal me passou, pelo prazer que eles tinham de trabalhar, o cara ficava com bomba de BHC, ou com rato suta, que fosse, no meio do mato, quatro meses sem receber a visita de um guarda-chefe, sem receber a visita de um supervisor. Estou mentindo? Não aparecia. E o cara ali, chagas, desmontavam pilhas e pilhas. Eu ajudei muito. Pilhas e pilhas de lenha, capturando barbeiro. Fleboto, mesma coisa. Essa malária, pelo amor de Deus. Gente, e tem outra coisa. Foi uma das coisas mais tristes que nós perdemos. Foi uma fundação, foi uma instituição, que começou lá na SEM, antes da SEM, ela tinha outro nome que eu esqueci, mas era controle de endemis, foi um monte de nome. E virou Fundação Nacional de Saúde. O que aconteceu? E foi dividida, hoje, os grandes soldados da saúde coletiva foram para as prefeituras. E, como eles não tinham apoio, eles sentiam que não tinha apoio, que não tinha força para o pique deles, que a instituição prefeitura não dava o pique, porque a maioria aposentou. Muitos frustraram, morreram frustrados. Muitos, muitos, conheço trabalhos, muitos se tornaram alcoólatras, de tristeza. Como é que você tira o prazer de uma pessoa, sabe, assim, do nada, o cara que deu a vida inteira por aqui. Bom, vamos passar aqui, depois a gente conversa. Eu quero conversar com vocês, gente. Eu não estou dando palestra, não, estou conversando. Eu não sou professor, eu não sou nada, sabe. Sou só um apaixonado pelo que faço e que eu quero passar um pouquinho dessa paixão para vocês. Os caras bons estão ali, os caras bons estão ali. Eu sou um cara de campo e que tive que sair do campo por uma distrofia de acetábulo, ou seja, vou ter que colocar uma prótese aqui, que me tirou do campo. Agora, mesmo aposentado, baculejo, que a gente chama de baculejo, sai capturando, mas eu vou sair com vocês, sabe, para o campo. Vou para o campo com vocês, num posto, correr, vai entrar dentro de catacumba, mais como a gente fez em Fortaleza, fez não sei aonde, entrava dentro daquelas tumbas todas. Talvez eu não consiga entrar, se alguém tiver pezinho, eu vou. Mas vamos começar por aqui mesmo, gente. Controle de maneiras escorpiões. Como é que funciona isso aqui? Coloca a aperta aqui. Obrigado. Antes, uma coisa só rápida. A Marlene, quem é a Marlene? A Marlene falou uma coisa interessante, que a gente já viu, o Brasil inteiro, que é a questão da introdução passiva dos escorpiões. Vocês não têm se enrolados aqui ainda, diagnosticado, encontrado. Mas a quantidade de carga que vem do sudeste para cá, de áreas de alta infestação, o risco de chegar, não está só na fronteira com Goiás, não. Não está? Porque em Palmas foi desse jeito. Chegou em carga. Então, abrir essa vigilância sempre. E o dia que entrar o cerrulaço aqui, o escorpião de vocês vai deixar de ter importância para vocês. O cerrulaço vai passar a ter importância real, perigosa. Então, a luta é agora, não deixar entrar. Depois que entrou, acabou. Vamos lá, gente. Gente, por que a gente faz o controle do escorpião? O que vocês acham? Por que nós vamos gastar tempo controlando o escorpião? Agora estou dando uma de prefeito chato. Ultra direita. Para que você quer controlar o escorpião? Você? Eu? É. Para ele dar a cidade. Interessante. Você? Para ele dar a cidade. E mortes, né? Uhum. Você? De óculos? Eu vou dar acidente de óculos. Perder vida. Perfeito. Gente, já falei com o pessoal aqui. Com o Flávio, com a Denise, com o Mano. É a primeira cidade que eu venho, obviamente, que eu perdi várias capacitações, não por estar incapacitado, por estar em trocadilho, tá? Porque eu estava aposentado e botando ordem na minha vida. O trabalho de vocês aqui é maravilhoso. Esse banco de dados que vocês têm, sabe? para o João com o laboratório. O João com o laboratório. O João com o laboratório. O João fazendo identificação, buscando, buscando conhecimento. Isso aqui é o paraíso. Vocês vão dizer, a hora que vocês entrarem na parte de laboratório, junto com o Flávio, com o Denise, com a... com a Rôda. Desculpa, Rôda. É a primeira vez que vem. Não é, Rôda? Mas, agora, não. Ela vai entender como é que a gente é. É uma família. Desde 2008, junto. Então, você imagina como é que é a relação da gente. Vocês vão ver. Exatamente por isso. Porque escorpião não mata. Escorpião mata. Sabe? Escorpião, o cara fica, perde dia de trabalho, perde salário. O patrão é terrível. Não quer saber se foi escorpião que te pegou ou não. Vai te mandar fazer um CAD. É CAD que chama? Um CAD. Não vai te mandar fazer um CAD. Se vira para lá. É isso que é importante. É salvar a vida. Para que você veja um escorpião, você fala assim, eu vou tirar esse bicho daqui porque isso aqui pode matar alguém. E a gente é corresponsável se a gente não fizer alguma coisa. Quando você não sabe o que é, quando você não tem ideia do que é, não tem problema. Você não sabe que escorpião mata, então por que eu vou... Mas, você sabe. É a mesma coisa que dá uma arma para uma criança. Mesma coisa. Carregado. Se você não sabe o que é uma arma, tanto faz. Você está dando um brinquedo, um trenzinho, um bonequinho, qualquer coisa. Mas, você sabe do risco? É a mesma coisa. Bom, gente. A série histórica aqui, olha. Não sou ruim nesse trem aqui. Aqui. Acidente com escorpião no Ceará cresce nos quatro meses do ano. Veja como prevenir. São as manchetes. Picada de escorpião, que às vezes picada. forte, né? Picada é... Ferroada, né? Mas, vamos lá. Aumento em Minas Gerais, meio estado. Escorpião gosta de pão de queijo. O Brasil registra quase 150 mil casos de picada de escorpião por ano. Subestimado também, não é, cara? Tem muito mais. Isso é ter picado. O que acontece, como vocês me disseram, seu pai foi picado por escorpião, e nem tinha um. Não é lá, uma criança que está morrendo de dor, que, se não for acudida a tempo, ela vem a óbito, aí a coisa complica. Imprensa, gente, ela tem dois lados. Tem um lado bom, que é para nos ajudar a divulgar os trabalhos, sabendo conquistar a imprensa. Imprensa não espera na porta de fora. Imprensa é a primeira... O jornalista é o primeiro a ser atendido, porque ele pode se tornar seu grande aliado, mas ele pode se tornar seu pior inimigo. Não do seu pessoal, mas do serviço. Então, esse cuidado, o contrato, a imprensa, sabe? E com associações de bairro, com igrejas, sabe? Isso é importantíssimo, para mobilizar. São as pessoas que a gente tem que trabalhar, que vão ser ali dentro... Eu estou falando de município, não estou falando de Estado. Quem vai falar de Estado é o Mano, que é do Estado dele. O Mano é que vai falar. A Laia está ali, eu estou contando para a Laia está lá. Mas, aí, o município é um lugar que você depende dele. Você conhece as pessoas. As pessoas passam a te conhecer. Aparece três vezes na rede Globo, para você ver. Você quer cara de escorpião? Você perde até a identidade. Você vira o cara de escorpião a vida inteira. E é isso que acontece. Como o cara da Sucã, é o Malária chegando lá. Nem Malária está fazendo mais. Ele está trabalhando na prefeitura. Mas, ele vira Malária. Continua sendo chamado de Malária. Estou errado? Bom, é aquilo que a gente falou. A gente tem que controlar o escorpião. Por quê? Pode levar a óbito. Pode matar. Estou preocupado. Eu ando muito. Não sei se essa câmera me acompanha. Não, essa aqui pega aqui. É grande angular, assim. Beleza. Tem câmera um, dois, três, quatro. Ah, tem outra aqui. Lá atrás, lá. Não chega, pelo amor de Deus. Bom, a menina de três anos morre após ser picada por um escorpião no Mato Grosso. Olha, no Mato Grosso do Sul. Não dó, né, gente? Perdeu uma criança para dar uma picada uma morte evitável, como o Flávio bem falou. Flávio. Poxa. Menina de quatro, morre em casa de escorpião no interior de São Paulo. Minas, Uberlândia, perdemos duas crianças no ano passado. Esse ano, minto duas crianças. Quando eu falo perdemos, é que até hoje eu me sinto responsável por um programa porque eu já estou fora dele, já tem cinco. mas até hoje eu me sinto responsável pelo que acontece em Uberlândia. É de chorar mesmo, literalmente, de entrar em depressão quando acontece uma coisa dessa. Aí, a letalidade para o escorpião. Aqui. Aqui, 2017 a 2021. Aqui, por idade. Olha onde as acidentes acontecem mais. de zero a, vamos colocar, até dez anos. E depois, aqui em 72, são as pessoas mais idosas. Não é porque a pessoa idosa que ela morre mais, não. É em função das comorbidades que ela possa ter. Problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas respiratórios. Aí, o grande problema está ali. Caramba. O grande problema está aqui. Os mais indefesos, os mais protegidos, os mais vulneráveis, e que nós, cidadãos, cidadãs, temos obrigado a cuidar. Criança, idoso também, idoso. Não é porque é por velho que eu vou querer cuidar, não é. Os jovens precisam de cuidado. As criancinhas têm que ter cuidado. Não estou dramatizando, não, gente. Estou falando o que vocês vão encontrar na vida. Todo dia, vocês vão ver isso. Vocês já veem isso no trabalho de campo. A maioria aqui parece que é de campo. Então, vocês sabem como é que é o sofrimento do nosso povo. Não é brincadeira, não, cara. Triste. Triste o abandono da saúde, como ela está. triste dos recursos que não chegam onde precisavam chegar. Não sou candidato a nada, a política já passou. A letalidade é o quê? A quem compete fazer o controle? Aqui tem artigos e parará, 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 mas só quem compete? Poder povo. Óbvio. Não vou ficar lendo isso aqui. Compete a nós. que somos servidores públicos. Servidor público é diferente de funcionário público. Funcionário público é aquele que chega, pega o paletó, põe na gaveta e vai embora. E só volta no fim da tarde para bater o ponto. Esse é o funcionário público clássico. Nós, honrosamente, somos servidores públicos. Nós temos que abraçar o que a gente faz. ou então fazer um concurso para uma multinacional. Um concurso não? Como é que chama isso? Ser uma seleção para uma multinacional para ficar rico. E viver uma vida medíocre. Não medíocre no sentido geral, de pessoa não. Você vai produzir para quem? Para um patrão? Para uma pessoa? Duas pessoas? Não, vamos produzir para uma comunidade inteira. E essa comunidade tem mil habitantes, seja uma aldeia indígena, seja uma metrópole em São Paulo, mas você está trabalhando para todo mundo. Para todo mundo que está lá. Sabe? Não tem gratificação maior, não. Então, a quem compete? A nós, ao poder público. e compete a nós, que estão cá embaixo, na linha, hierárquica, convencer o cara lá de cima que é importante a implantação do trabalho. Aqui parece, por exemplo, o que eu vi em Coriabá, que vocês mostraram aqui para mim, eu fiquei boquiaberto. E, na hora que vocês entrarem no sistema junto com o Ministério, isso vai dar um salto qualitativo. Não que não esteja bom, já está bom para caramba, mas vocês vão ver uma coisa assim que, sabe, é como aquele foguete que soltaram ele agora para ir lá na Lua, não sei lá, não consegue dominar nem aqui embaixo para fazer o que lá na Lua. Caçar escorpião aqui não é, só a constelação. Então, compete ao poder público. Bom, as medidas de manejo, controle do escorpião e baseiam-se no quê? retirada dos escorpiões e modificação das condições ambientais a fim de que possa tornar favorável a permanência e a proliferação desses bichos. Enfim, os três famosos A, ou quatro A. Se você tirar água, abrigo, alimento e acesso do escorpião, o seu problema está resolvido. Você não precisa matar esse problema. Não tem fonte de água, ele precisa de umidade. Não tem fonte de alimento, porque tem, não tem, você controla barata, controla grilo. O que for alimento dele, você controla. Você dá, dá abrigo para ele, você retira os entulhos, retira, é, jardins exuberantes demais de perto de parede. Você vê a sua casa toda com o rabinho de tela, você vê os batentes da porta. Vocês vão ver isso tudo no campo. Não é, mano? Cadê? Mudou de lugar de novo? Vai lá. Então, se você tirar um desses A, você controla o bicho. Tranquilamente. E sem usar uma gota de veneno que não serve para porcaria nenhuma. Isso você, ah, mas como é que eu vou matar barata? sem usar veneno. Tem gel, tem pó, tem isca para matar veneno, matar barata. Então, você não tem que colocar o famoso cautrine, que mata tudo, segundo o povo, fala, não é? Cautrine é, que pode até beber. Então, tá bom. Matando um brinco. no caso do terreno baldio, casas fechadas ou demolidas, essas propriedades devem ser notificadas pelo órgão competente e promover a limpeza ou retirada de potenciais criadores de corpão. Alguém falou aqui, não sei se foi você, que é a questão da parceria com outros órgãos da prefeitura. Quem foi que falou? Foi você, né? Perfeito. Você tem que trabalhar, eu vou falar o nome dos órgãos da minha cidade, vocês devem ter os correlatos. Secretaria de Serviços Urbanos. Essa você tem que estar junto. Como é que ela chama aqui? Limpeza Pública. Lá chama Secretaria de Serviços Urbanos. Secretaria de Serviços Urbanos tem o poder de polícia. Poder de polícia. Você trabalhar com esse pessoal, para fazer notificação, eles te dão acesso ao cadastro imobiliário, imobiliário. Você passa a saber a ficha de todo mundo, dos proprietários de todos os terrenos que tem na cidade. Então, você chega na prefeitura, a cidade lá tem pequeno, tem 7 mil, 8 mil, 10 mil habitantes, faz parceria com o pessoal que mexe com a limpeza pública, faz parceria com a Secretaria de Obras, para dar a destinação adequada para quê? Para entulho. Não adianta você pegar um entulho aqui e jogar ali, porque você vai estar fazendo um criador de escorpião, que daqui a pouquinho ele volta para cá. Como a Denise falou, a primeira vez que você mexer nesse entulho, a primeira vez que você mexer nesse monte de entulho, escorpião, eu nunca vi um bicho tão apaixonado com o ser humano, feito escorpião. por isso que ele é um dos maiores sinantrópicos que eu conheço. Porque se você mexer nele, se você não mexer, ele não vai vir para a sua casa. Mas se mexer, ele acabou. E vai deslocar. E vai deslocar para as casas mais pertas, para ele provocar acidentes. Estou falando com clareza, gente? Eu espero que, se não tiver amigo, não tenha honra. Estou quase deixando de ficar nervoso. Bom, como organizar as atividades de controle e manejo escorpiões? Vou falar como é que nós fizemos lá. Volto a usar a minha experiência pessoal. Funcionou. Obviamente que ela funcionou, naquele tempo era no lápis e no mapa. Hoje você tem GPS, você tem mil georreferenciamentos, essas maravilhas. Hoje eu vou te contar, fica até fácil. Mas você joga um mapa na sala, lá em cima de uma mesa, e toda a reclamação dos escorpiões, você vai lá e pimba, marca o lugar. Ah, escorpião amarelo? Põe um alfinete amarelo. Escorpião preto? Põe um alfinete preto. Depois de um ano, na hora que você olhar esse mapa, você vai ter uma percepção tão grande, tão maravilhosa, de onde os problemas estão mais evidentes, que vai facilitar em um milhão o seu trabalho. E você vai alimentando isso. Obviamente que hoje você vai fazer isso por georreferenciamento. Isso o Estado já faz. Não sei se não faz isso já aqui. Ainda não. Mas já está nos planos. E isso vai para os municípios também. Basta o cara comprar um GPS. O GPS hoje precisa mais barato do que um celular. Mais barato que um celular. E você pode fazer, como o Mano mostrou para a gente. Mano, você dorme, você vai ver. Ele mostrou para a gente uma cidadezinha no Paraná, pequenininha, que fez esse georreferenciamento com o Google Maps. Pô, que barato, pô. Que cabeça. Vou usar as ferramentas que a gente tem. Sabe? Não precisa, ah, não posso fazer isso com o meu satélite lá. O SAT-47, ele não está em funcionamento. Ele está cobrindo só a Amazônia. O que é isso, gente? Sabe? Agora o Musk está soltando o satélite igual o enxame de abelha. Apesar de quebrar o Twitter. Mas ele está soltando o satélite para ter condenado. Todo mundo tem acesso. Nossa internet aqui funciona com. o nosso Wi-Fi funciona como. Não é? Então, mapear hoje. Agora a gente tem que ter abertura. Se você pegar um cara chucro, que vai dizer, não, eu sempre fiz assim, deu certo. Tem isso. Chefe seu, então. Ah, mexer com esses trem novos, não. Não, não vamos mexer com isso, não. Isso aí dá trabalho. Mas nós não estamos aqui, a gente não está aqui, não é, trabalhando? Não. Não, esquece. Vai fazer de outra forma. Vamos continuar fazendo na caneta mesmo, no lápis. Aí é a hora de você provar para o cara que tem coisa melhor. Aí você identificou uma pior área de risco, aí você vai começar a planejar suas ações. como é que você vai abordar cada região dessa? Obviamente que você vai trabalhar na área que tem mais concorrência. Se você tem... É você e mais um? Você vai fazer você e mais um. Se você tem dez, você pode dividir. Certo? E aí, gradativamente, divulgando sempre, trabalhando a comunidade. Gente, não tem coisa mais organizada para divulgar essas ações do que as igrejas. As católicas, as evangélicas, o centro espírita, as humanas, sabe? A gente tem que ter um respeito fantástico com eles. Sabe? Porque eles, cada um na sua fé, mas eles são fantásticos para divulgação. E aí, os fiéis, as pessoas que frequentam esses ambientes, que vão lá, eles ouvem o padre, ouvem o pastor, ouvem a mãe de santo, sabe? Ouvem mesmo, ouvem o... O espiritismo, como é que chama? Como é que é? O palestrante lá, né? É o que incorpora, não sei, desculpa, eu não conheço. Eu não entendo, de religião, eu não entendo nenhuma. Respeito todas, amo todas, todas, tudo que é para levar para o bem, está bom, para mim. E isso é uma das coisas. Outra coisa são as associações de bairro. Aí você toma cuidado para não politizar o seu trabalho, para não deixar de politizar o controle dos golpeanos. Isso muda. Toda associação de bairro pensa em se perpetuar lá. Se muda, o cara vai querendo desfazer o que o outro fez. E pode virar, então, uma coisa errada um anel escopou, divulgar isso. Enfim, vocês têm a mesma experiência que eu. Vocês aqui não sabem. pergunta para ele, quais seriam as fontes de dados sobre a conta das reuniões? As fontes de dados? É. Quais fontes vocês acham que poderiam servir para iniciar o trabalho? Isso. Como é que vocês vão receber essas informações? Quais fontes, por favor? Pelo menos na Casa Grande, uma das principais quantidades que a gente tem é através do trabalho dos agentes de endemias. Eles já vão casa a casa e aí, geralmente, eu tenho contato com eles e eles passam para a gente nas situações. perfeito. A gente, de endemia, seria o pessoal da dengue, perfeito, perfeitíssimo. Esse pessoal está em todas as casas. Gente, vamos tirar o chapéu de novo para a Sukkant. Quem montou esse projeto, esse projeto de croquis, foi o pessoal da Sukkant. Os mapas da Sukkant, vocês não sabem disso, na época da ditadura militar, eram um segredo de Estado. Porque eles conhecem cada trecho, cada corra, cada pessoa de cada fazenda, de cada sítio e na cidade com as marcações de quarteirão. Eu acredito que, até hoje, se usam essas marcações, as mesmas marcações deles. Aí, eu te pergunto, tem coisa melhor? Não tem. Só para o cara que acabou de pintar o muro, você chega lá, coloca lá, escreve no outro, apontando para lá. Aí, esse cara fica bravo. Mas, só um. Vou contar uma história rápida aqui para ver se acorda, vocês, um pouco. Você sabe a história da Riva do Burro? Eles conhecem? Isso aconteceu lá perto de Turão, uma cidadezinha, no Triângulo, diviso com Mato Grosso, São Paulo. Três rapazes vindo na estrada e encontraram um senhor arraçando um burro morto. Aí, perguntou para eles, ele perguntou para os três, perguntaram para eles, o que você vai fazer com esse burro? Falei, vou enterrar. Falei, não, entregue para a gente. Mas, o que você vai fazer com isso? Vou rifar. Mas, vamos rifar esse bicho. Vamos fazer sem número de rifa e vender. Rapaz, e quem ganha? A hora que o cara ganhar e souber que o burro é morto, a gente devolve o dinheiro para ele ir embora. Só um que vai reclamar, então. Pronto. Só esse que reclama. Sou o dono. E a gente está com o dinheiro para passar o final de semana. Pronto. É mais ou menos desse jeito. Então, só o cara do muro que reclama da marcação de quarteirão. Que outras fontes de dados vocês acham que podem se defender? O que eu sou? E a... Além dos agentes de endemias, acho que é muito importante os agentes hospitários, e não só os agentes hospitários, mas, assim, cada unidade de saúde básica tem uma forma de receber essa informação. ou o morador levando a espécie. Então, eu acho assim, se o morador, se a população souber que naquele PSL existe um protocolo de receber o escorpião ou a informação, o endereço, esse material iria para o laboratório, ou municipal, ou regional, e aí daria para fazer muito bem esse mapa de uma forma direcionada. Maravilha! PSF, Programa de Saúde da Família. Essa turma dos PSF conhece mesmo o morador, conhece por nome. Por favor. Educação para a Saúde. Perfeito! Exposição de Feira de Ciências. Para você ter um estande com o escorpião, com a serpente. Já lá no nosso município, lá através da agência de saúde, chega a essa informação de estar novas. E o morador que procura o PSF e que na nossa cidade apareça os bairros mais públicos. Mais casos do escorpião. Certo! Comece a aparecer o escorpião para que os bairros são lucros. E depois aparecer próximo a chaca, porque lá vai vir vão vendendo chacas no chão, não vai vender. E ali fica aparecendo o escorpião e os escorpões nessa propriedade. Não que os bairros, mas a gente aparece que é menos. Mas é onde é mais próximo. A lábora, cidadão, páscoa, essas coisas, que está entrando para as residências novas, não aparece mais escorpão. Então a gente já tem aí o trabalho para a gente em endemia, o trabalho para a gente comunitar, como tem também as casas perguntando para a população, que as pessoas levam lá no centro de zoológios. O que mais? Educação para a saúde, que catalisa através dos pais, das crianças. Legendas de zoológios. Onges também. Você coloca as redes sociais e as pessoas respondem. Revive, jornais, rádio, informação. A redes sociais tem um entramento de rumores, E monitora redes sociais e mídia E isso traz alguma informação de várias coisas O escorpião é o que pode causar acidente Onde a gente fica sabendo Onde está ocorrendo o escorpião O Sinan tem O Sinan é um local Onde você vai saber Onde está ocorrendo acidente E esse escorpião tem escorpião E lá tem local Onde está ocorrendo acidente O endereço Então o Sinan também é uma fonte E formação Todas essas endereçoas locais Todas essas fontes São para iniciar Esse trabalho De organização De um trabalho com o outro Exato E isso tudo vai agregando Ao seu mapa Seja ele com alfinete Seja ele com o Google Maps Seja ele com o GPS Então Forte para buscar Você vai ter E qual rádio Qual cidade que não tem uma rádio Tem A maioria tem rádio comunitária Também Certo? E que as pessoas ouvem Sabe? Todo mundo gosta de ouvir uma rádio Eu não sou professor não Você que é professor Fala Pô, você não está dormindo? Não Tá E por que é que vocês Estão fazendo isso? Eu acho que o ideal Que a gente tem Assim que fazer Esse levantamento de informações É para fazer a prevenção do acidente Mas a gente trabalha com a prevenção do acidente E a orientação Nesses pontos mais locais Não Alguma coisa Fez com que vocês Fossem buscar Informação Ou começaram A pensar Ops Obrigado Começaram a pensar Num planejamento Para Controle de escorpiões O que é que fez isso? Por que é que vocês Começaram esse trabalho? Por que é que estão Procurando Organizar o trabalho Desse jeito? Hã? Índice do que? Incidência do que? Caso do que? Caso de picada De escorpião Então a gente tem que lembrar Que um dos conceitos básicos Que o manual tem Justamente Passa por isso O que que leva Vocês a estarem Se preocupando Aqui agora Mesmo sem ter Títios serrulados Ainda Que é o escorpião Que mais mata no Brasil Fez com que vocês Com que o Estado Buscasse um treinamento Que o Ministério já tinha E que Tinha todo um trabalho Né? O que é que fez isso? Morra de mortalidade Do escorpião Exatamente São as informações Como o William estava falando Que vocês já estavam Acompanhando Estavam aparecendo os animais Estavam aparecendo As informações Os bichos E os acidentes Né? Começando pelos acidentes Porque Você não vai ficar Se preocupando com o carcará Enquanto o carcará Não começar A voar em cima Da cabeça de ninguém Furar o zóio Arrancar a orelha Curtar o nariz Com meus pintinhos Então Só um minutinho Agora eu vou deixar com o mestre Aqui Ou não Volta aqui O William Volta aqui Tá bom Já troco, tá? Isso aí Muito bem Ó pessoal Chegou o café Vou pegar um, tá? Alguém quer café? Vamos rapidinho levantar Pegar o café Quem quiser pegar o café Que aí todo mundo Dá aquele appzinho Levanta a adrenalina E vocês vão ficar acordando Vão ficar acordado Pra me ouvir Né? Tá bom? Senão vocês vão dormir Bora lá É cinco minutos Bora lá Vou pegar Tá bom? Dá uma cerveja Tem hora que um café Desce tão bem Quanto uma cerveja Pessoal Só aproveitando então O intervalinho do café Pra pedir pra quem Não assinou a lista Assinar Conferir nome Porque é este nome Que vocês encaminharam Na inscrição E que aí agora Também na lista A gente tá conferindo É o que vai pra declaração E vai pra certificado De escola Lembrando que declaração Na próxima semana A gente já consegue encaminhar Mas o certificado É pela escola Demora um pouquinho mais É o que mais E perguntar Se vocês sabem Se tem algum colega Que ainda vai chegar Vocês sabem dizer Alguém de município Eu acabei de falar Com os meninos Do escritório De alta floresta Até tentaram novamente Mas não Não conseguiram embarque Não tá passando Não embarca Não vem Então é isso Pra gente poder Confirmar a lista É veroníssimo Né? Tá Com a joia É isso É É É E É É É É O que é isso? 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 O que eu vou fazer com essas informações? mas vocês estão simplesmente trabalhando e nós vamos ajudar a organizar um pouquinho mais aquilo que já está iniciado. Então, o que mais que a gente pode fazer para melhorar isso? Nesse planejamento das ações, estão lá as nossas fontes, o SINAM, basicamente, e as demandas espontâneas. Essas demandas espontâneas são as informações dos ACEs, do ACS, da mídia, dos centros de zoonoses e das reclamações. E até da imprensa, que às vezes chega a reclamação da imprensa antes de chegar para a gente a notificação do animal ou de outra coisa. E o que nós temos, então? Bom, baseado nas informações que eu tenho, eu vou criar a minha análise de situação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e pôr no mapa, aonde estão acontecendo os meus animais. Eu tenho os acidentes, eu falei meus animais, agora estou falando em acidente? Lógico, para eu ter acidente, eu tenho que ter animal. A gente é causal e a população de risco. Então, onde eu tenho os meus animais? Eu tenho os acidentes. Se vocês olharem no mapa lá do manual, na página 33, está lá pintadinho de vermelho. Dentro da legenda aqui, vocês vão ver. Isso aí foi feito na mão, gente. Isso é o município de Pandeirantes, lá no Paraná. E a gente, eu fiz exatamente a mesma coisa que vocês. Cheguei lá, tive uma denúncia. Ó, teve uma denúncia na ouvidoria da Anvisa Federal. E desceu. Por que o Paraná não está fazendo nada no município lá? Porque estão reclamando para a Federal. Tá bom? E aí, o Mano tinha... Eu trabalhava com a parte de produção de soros, né? Produção do soro antiloxoacélico. No Paraná, a gente acabou ajudando a montar a produção do soro. E lá eu aprendia, não só a identificar... Porque vocês acham que a Denise é novinha? Não. Eu conheci ela há muito mais anos do que ela já falou aqui. Então, ela era um bebezinho, quando eu conheci ela. Carguei no colo. Mentira, a gente ia meio próximo. Eu não vou falar a minha idade, então. E aí... Aí a gente... Lá, eu aprendi a extrair virando de aranha marrom, coisa e tal. E trabalhei. E nesse... Nessa descoberta de onde tinha aranha marrom... Por sinal, vocês têm aranha marrom aqui, pessoal? Não? Não? Duvido, uma caixa de cerveja. Olha que essa semana eu acho uma... De refrigerante. Hã? De suco. De suco? Não bebe. Não, não é chegado para a identificação. É mesmo? Vou ter que perder. Mas tu passa o bebê junto? Pode. Tá bom? Pode. Então, está tudo certo. Aí, a gente pega as... As aranhas que estavam mandando e a gente ia pegando. E no final das contas foram aparecendo os escorpiões. E aí, eu comecei a brincar com os escorpiões, né? Eu disse, ah, que bonitinho, né? Vamos lá conhecer, coisa e tal. Aí, fui lá o dia fazer um treinamento lá em 1996, né? Com a doutora Vera von Weikstern. Lá no Butantan. E aí, a gente aprendeu a gostar dos bichos, né? E carrega no peito. Os escorpiões. Vai morrer todo mundo no planeta, inclusive as baratas, porque eles cobram as baratas. Daí os escorpiões sobram, tá? Então, pensa no bichinho. Bom. E aí, a gente aprendeu a receber animais, receber animais e começou a fazer esse trabalho. O que eu vou fazer com esses bichos, com essas informações? Porque eu trabalhava na produção do soro, né? Mas eu também não via a importância da produção do soro, sem conhecer a epidemiologia dos acidentes, a necessidade do soroterapia, a gravidade e onde estava acontecendo, quem era a minha clientela. E aí, no final das contas, fui fazer mestrado em epidemiologia, em saúde polipública, né? Ficou um acidente com aranha marrom, nada a ver com escorpião. Mas, né? O escorpião era meu hobby, né? Continua sendo a paixãozinha. E aí, a gente vai pondo no mapa essas informações e lá em Bandeirante foi a mesma coisa. Cheguei lá. O que a gente faz? Não, tem que limpar os terrenos e fazer aquilo. Aquilo que a gente sabia, né? O que tem que fazer. Mas, espera aí. Se todo mundo sabe o que tem que fazer, por que continua aparecendo o bicho? Aí, a população dizia, ah, porque a gente pegou aí, jogou cada escorpião aqui de Ibalde, né? Tem uma semana retrasada que tem mais de 400 escorpião. Eu disse, tá. E você vai lá com uma... Veja, você vai lá... Ninguém sabe que você não sabe de nada, né? Então, você vai lá como que é a pessoa que vai dar alguma referência. Você vai fazer alguma coisa lá naquele município. Você vai ajudar de algum jeito, sendo que você não conhece porcaria nenhuma. E aí? Como é que fica? Aí, a gente começou a organizar o trabalho. Digo, tá. Primeiro, cadê os bichos que vocês estão falando que tem na cidade? Ah, porque tem bicho, tem bicho. Cadê os bichos, gente? Ah, a gente leva na vigilância sanitária. Diga, vigilância sanitária diz que não tem. Ah, por quê? Porque no município, na época, 2005 e 2006, só tinha registrado dois acidentes. Um em 2005, notificado no Sinan, e outro em 2006, no Sinan. E aí, eu fui na casa da mulher que reclamou. Chegamos lá. Ah, porque eu estou indo embora, porque não sei o que mais. Porque ele, querido, e eu digo, tá. Tudo limpo. Não tinha mais nada no quintal. A mulher tinha jogado tudo fora. Ou seja, tinha acabado com os abrigos. Né? Com os abrigos. Mas, por acaso, tinha lá um pé de uma árvore e um pedaço de ripa. Dois por quatro, que era ripão, né? No chão. Eu e o colega. Aí o... E ele era um morenão, assim, grandão, né? Eu chamo ele de Negão, que é meu amigo. E eu digo... E o Edson lá, conversando com uma moradora, coisa e tal. Aí eu estou andando, olhando, procurando os abrigos, né? Procurando, porque a mulher tinha varrido tudo, limpar tudo de lugar, tudo de fora. Eu fui lá, assim, bati na... Quando bati na ripinha... Tuf! Adivinha o que eu achei embaixo? Um baita bonitinho de serro lá. Ou seja, o único abrigo que sobrou para o bicho ficou lá. Muito bem. Aí eu fui lá, eu dei um toque, peguei a ripa, botei em cima do bicho de novo, fiquei quieto ali, não virei nada. Porque a mulher estava esbravejando, gente. Sabe quando o cidadão já está, né? Aí eu... Ela terminou a conversa, aí eu falei... Negão, vem cá. Quer ver? Dá uma viradinha. Olha, vou ficar de costas aqui, vira essa ripa aqui, tá? Para a mulher não ver. Aí ele foi lá, virou a ripinha, pegou o bicho e nós saímos quietinho. E agora, vamos fazer o quê? Se a pessoa, a pessoa já tinha feito uma denúncia na ouvidoria, já tinha limpado, ela já estava mudando de casa, alugando outra, porque tinha sofrido acidente. Aí, é, esqueci do detalhe, que tinha sofrido acidente. E tinha criança pequena, enfim, era uma vila de, né? Não era de grandes, de alto nível, não era invasão, mas era uma área não tão urbanizada. Mas, enfim. Cheguei e sentei com todo mundo. Vamos sentar os ACS, os ACS, o pessoal da epidemia, beleza? Eu disse, tem dois acidentes aqui, mas eu, na rua, conversando com os vizinhos, eles falaram que tinha mais acidente. Teve vizinho lá que teve picada com o marido, levou uma picada na cama. Aí, ai, mulher, levei uma picada. A mulher, o que foi, bebê? Ai, levei uma picada também. Levou a mulher e o marido na cama mesmo, dormindo no mesmo tempo. O escorpião estava na cama, né? E a gente ria para não furar. E aí? Eu perguntei para a epidemia, né? Escuta, gente. Não tem acidente mesmo? É isso mesmo? Esse acidente que eu vi não tão notificado? Ué. Mas não era. Na Santa Casa, o pessoal falou que só tinha que notificar os acidentes que usavam soro, que é para poder repor o soro. Porque não precisa notificar os outros casos que não tomam soro. Na Santa Casa, do município. Né? Eu disse, bom, começamos bem. Tá. E agora? Quantos acidentes tem na cidade de verdade? Que não tinha, só tinha dois notificados. E aí, os ACS. Eu digo, pessoal, onde que vocês estão encontrando reclamação do escorpião aqui? Os ACS, né? Ah! Porque na minha rua, porque na minha rua, porque na minha rua, porque na minha rua. Eu digo, vamos falar o seguinte, pinta, pega essa canetinha aqui e pinta a rua de vocês aqui. Onde que já reclamou de escorpião nas casas? Viram nisso aqui. Tá? Aí, aí eu disse, peraí, mas... Não, porque fulano ali já foi picado. Porque ciclano já foi picado. Então, vamos falar o seguinte. Daqui 15 dias, vocês me dão uma resposta? Eu quero que vocês passem na casa das pessoas e pergunto quem é que foi picado. E depois volta lá e pinta de vermelho a casa onde o paciente, onde o morador já foi picado. Fizeram isso. Foram lá e daí apareceu os pontinhos vermelhos. Bom, naquele ano, 2006, tinham havido mais de 35 acidentes no município de Bandeirantes. Só tinha sido notificado um. Isso que nós encontramos somente naquela área. Não foi feito a cidade inteira. Tá? Com isso, eu disse, agora, o que vamos fazer com essa informação? E aí a população, a gente começou a perguntar para a população onde que estavam sendo encontrados escorpiões. Então, hoje pela manhã, quando o professor fez a palestra, ele fez uma informação muito importante, que eu quase que... Vocês viram que eu me meto bastante no papo dos outros, né? Mas eu só faço isso com quem eu consigo apanhar depois. E aí, você pergunta o que na casa do morador quando você vai fazer uma investigação? Você chega, você apresenta, nós estamos fazendo uma investigação sobre a ocorrência de escorpiões. E você faz que tipo de pergunta? Qual a pergunta que você faz para o morador? Qual seria a pergunta mais importante naquele momento? Primeiro que você pergunta... Pergunta... O senhor já viu um escorpião na sua casa algum dia? Sim ou não? Certo? Sim ou não? Certo? E qual é a outra pergunta que vai dar para vocês uma ideia de onde começar o serviço? Ou de como analisar o comportamento desse animal naquela localidade? Biologicamente falando, biólogos... Qual é a pergunta? Muito bem do roletão da semana! Está gravando isso? Não, né? Filhou. Corta tudo depois, tá, pessoal? Esqueci de falar. Avisar aqui é para fazer os recortes. Pi, pi... Alvive a coisa. Alvive a coisa. Muito bem. O que vai dizer para a gente como é que está a infestação naquela localidade, naquela residência, naquele microambiente? É essa a pergunta. Onde que estão aparecendo os escorpiões? Ah, me aparecem aqui, me aparecem lá no banheiro, me aparecem na cozinha, me aparecem ali no tanque, na garagem. E aí você começa a relacionar os fatores ambientais, os abrigos, os acessos, certo? A gente tem que, nesse momento, pensar como um animal. Tá? Tem que começar a pensar como que eu vou me comportar num ambiente onde eu tenho por onde sair. Vocês sabiam que escorpiões conseguem ficar mais de três horas submerso a mais de um metro de profundidade? Numa coluna de água? Péssimo, não dá dor. É? É. Mas é um ótimo mergulhador. Ou seja, em três horas, quantos metros ele é capaz de andar dentro de uma tubulação? Isso é objeto de uma tese de pós-doutorado, que não foi publicada ainda. Mas, na verdade, foi encontrado, o resultado foi encontrado, foi até mais de quatro horas. O animal sobreviveu após quatro horas ainda submerso. Mas, duas horas, três horas, tirava o bicho, ele dava aquela sacudida de cachorro e tudo, ia embora. Então, a gente tem que conhecer essas características biológicas, por isso é muito importante o que a Denise vai contar para vocês. Para a gente entender o comportamento desse animal no entorno das residências. E aí, com essas informações que a gente teve, então, a gente fez um mapa e identificou a nossa área de risco. Bom, continuando ali, o que a gente tem que fazer? Uma das partes mais importantes, mas não é a mais importante. Uma das partes mais importantes do trabalho para controle de escorpiões, um programa de controle de escorpiões, E aí, o que nós estávamos fazendo inicialmente? Quando a gente fez essas perguntas, quando a gente fez esse levantamento, quando a gente fez o mapeamento, o que a gente fez nesse primeiro momento? Raciocínio epidemiológico. Vamos lá, pessoal. Colhermos os dados, plotamos os dados, analisamos o quê? Analisamos a situação, análise situacional do escorpunismo no município. Não seria uma análise de risco, análise de situação, porque o risco você vai avaliar conforme o quê? Conforme a gravidade das espécies que estão presentes naquela área. Por quê? Porque se é uma espécie que não traz grandes riscos, a gente tem uma análise de situação, e você tem um nível de gravidade menor, então você pode tomar atitudes menos impactantes, podemos dizer. Mas a gente não vai trabalhar sozinho nunca. Trabalhar sozinho para controle de alguma endemia, de certa forma, é um pouco fazer buraco na água. A exemplo da dengue, que eu vou citar, eu não sou ignorante em termos de biologia, por isso que eu faço uma certa análise, mas, como os garroxos dizem, mas, ah, ah, também, bã, uai, qual é o problema que você está me rindo aí? Ah, mineirinho. A questão é, o que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos fazer com essa análise? Se a gente não trabalhar com todas as nossas ferramentas que tiver dentro da gestão pública, não adianta nada a gente simplesmente orientar para o povo, tire os entulhos da sua casa, porque ali você está criando abrigo para o escorpião. O que é que o caminhão do entulho vai fazer? E aí, pessoal? Vai o quê? Vai tirar os entulhos e vai tirar... Vai montar um abrigo em outro lugar. Simples assim, né? Você está tirando de uma área de invasão e está criando um condomínio de luxo para ele, lá no lixão, que tem barata, que tem outros insetos, né? E que ninguém vai encher o saco. O Gesec falou que tinha no lixão? Não, quem que contou? Ou foi você, João? Ah, foi Gesec. Foi Gesec, no lixão, no aterro lá, né? Vira lá e tem um monte de escorpiões, né? Eu vou falar já. Se vocês procurarem no YouTube aí, escorpiões em Barra do Jacaré, no Paraná, vocês vão ver a mesma coisa. Tá? No YouTube, o município lá entrando em pânico, né? Com promotoria pública de água quadra. Por quê? Porque o lixão, né? Ela tem o sanitário deles. Eles levavam as coisas para lá e... Aí tem uma pá carregadeira que vinha, levantava a primeira camadinha assim, só para revolver, remover a sujeira. E aí tinham 17 homens, pareciam galinha, né? Catando minhoca, pegando escorpião. Que nem louco. Ah, peraí, 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 peraí. Vocês vão ver que legal, né? Mas naquela semana, em uma semana de trabalho... Ali no lixão, só no trabalho do lixão ali, foram pegos mais de 500 escorpiões. Naquela semana. Na semana de trabalho, com toda essa equipe trabalhando lá, foram mais de 1.500 escorpiões. Tá? Bom. E a gente precisa de todos os nossos parceiros. A Secretaria de Educação, porque a gente precisa mostrar para as crianças e para as famílias o perigo que está existindo. Nós precisamos da Secretaria de Ação Social. Por quê? Porque tem um senhorzinho que mora aqui nessa casa, que tem de idade, ele não consegue remover, ele é sozinho, os filhos moram longe, ele não consegue fazer a correção do seu ambiente peridomiciliar. E quem é que vai fazer isso para ele? Sendo que ele tem entulhos ali, e vocês já entraram lá, procuraram escorpião e acharam escorpião. É serviço da saúde fazer o apoio para esse cidadão? Eu estou perguntando para vocês, vocês não vão falar comigo? Ou vocês vão acordar ou não vão acordar? De quem é a obrigação de fazer o controle do escorpião? Da Secretaria de Saúde. Do município. Também do alvo. Do município. Não é da Secretaria de Saúde. Nós, saúde, temos a obrigação de informar sobre o fator de risco que existe. A presença do animal causador do risco, a intensidade da presença desse animal, ou seja, quantificar esse risco, e espacializar esse risco para otimizar o nosso trabalho. A gente não precisa gastar energia ou dinheiro do município para trabalhar o município inteiro. Quando nós temos uma população mais intensa aqui e que está mais exposta a acidentes aqui. Porque tem mais humanos aqui. E onde eu tenho mais humanos, eu também tenho mais animais. Ou eu não tenho mais animais? Depende. Você fez o levantamento aqui? O que você está falando aí? Você já sabe quantos animais tem aqui? Se eu fiz o levantamento, sim. Se você fez o levantamento do quê? Ué, a presença da... Não. Não, eu ia falar assim, por exemplo, se você chega num determinado ambiente, você é propício, né, à existência do escorpião ali. É um lugar que tem bastante barato, tem alimento para eles. Logicamente que ali vai ter bastante escorpião. É isso que eu quis dizer. Ou seja, ele falou uma palavra muito importante. E importante para o serviço dele. Porque ele pode estar com o pescoço a risco nesse momento. Logicamente, ali pode ter. Nós não podemos trabalhar com a probabilidade aleatória. Nós temos que trabalhar com a probabilidade estatística. Então, a gente tem que entrar na casa do cidadão, fazer uma buscativa, encontrar um animal, provável causador do acidente, o que é muito raro. Normalmente, o causador do acidente, o paciente, leva até o posto de saúde. Ou nós temos que mostrar que naquela área existe uma infestação ou a presença do animal causador de acidentes. E emitir um laudo, que é um documento oficial, que a vigilância sanitária tem autoridade sanitária para chegar e notificar o morador de que ali existe a presença de um fator de risco para a saúde pública do município. Não é isso que a vigilância sanitária faz? Então, vocês precisam ter um órgão que imita laudo de identificação desses animais aqui dentro. Opa! Quem é que diz? Quem é que imita o laudo da identificação desses bichos hoje? A identificação ambiental. Entomologia. Vocês imitem um laudo de identificação desses animais. Sim. Certo. Um relatório. Um relatório técnico. Não, um relatório técnico não. Estou falando um laudo para você entregar para o morador. Não, ele já é o UVZ, se você fizer o município aí. O município, o UVZ, vocês entregam o laudo para o morador da identificação dos animais enviados para vocês? Sim. Quando solicitado. Quando solicitado. Sim. A maioria dos VZ não. Certo. Vocês correm um risco, né? Levando isso em consideração, a gente corre um risco. Por quê? Pode ser que a pessoa não peça, mas depois ela... Como é que vai provar que recebeu lá, que eles receberam o animal dele, do paciente, do morador? Quando o município envia para a gente o animal, depois o copião a gente faz a identificação aqui. Depois a gente faz o relatório e devolve para o município, tá? Que animal que é, que for desviado, a espécie. Independente de se for de interesse médico ou não. Eles ficam sabendo que risco é aquele. E você não está preocupado em saber se o morador recebeu informação de prevenção? Esse relatório técnico já vai em todas as informações que a gente tem que passar para o morador. Muito bem. Todas as indicações, tem que fazer isso e isso. São sugestões que a gente coloca no relatório. A orientação técnica tem que fazer com as pessoas no município, para o morador. Olha só. Bom, esse lado passa pelo escritório regional, que faz a ponte para o município e o município que vai fazer para o morador. Mas a gente já está adiantado nisso aí. Eu quero contar um pouquinho no processo da visita. Porque hoje eu sou estado, eu sou escritório regional, mas eu já fui no município por nove anos e não na saúde, não meia-mente. E aí, a gente se depara com várias dessas figuras robóricas que você citou aí, do senhorzinho, que mora sozinho, que não tem condição de fazer aquilo tudo e tal, de limpar. Só que a maioria deles, e aí é uma pesquisa científica que eu tiro da minha cabeça, 89,57% deles são acumuladores. E eles não querem a visita de ninguém lá, seja da saúde, seja do meio ambiente. Ele não te dá acesso, a menos que você chegue com um documento oficial. Aí entra, sim, o Ministério Público, entra a vigilância sanitária, os órgãos que têm poder de polícia para forçar a entrada, para daí você investigar que tipo de risco aquilo pode oferecer. E aí, escorpião é só um dos fatores. Você tem uma gama aí de possibilidades de caramujo africano, uma aranha, passando por escorpiões, por pésperas, bubônicas, não sei das quantas. Mas a maioria das vezes você tem que forçar a entrada. E a gente já está partindo do pressuposto que a gente já foi, já visitou, já concluiu, já trouxe, e já está tomando as medidas. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar numa maneira de fazer as parcerias que foram faladas aqui com a ação social, com outros órgãos que nos facilitem o acesso a esse tipo de imóvel, porque ele é, sim, um postratégico de dengue a escorpião, mas que se for por mera consciência, boa vontade, a gente não vai ter acesso a esse modo. E eles são muito contundentes em barrar o seu acesso. Ótimo. Isso. Ótimo. 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 Até com o órgão judicial, a gente tem dificuldade para adentrar esses imóveis de acumuladores. Lá no meu município tem exemplo de uma senhora que é acumuladora, que mesmo com o órgão judicial, foi 10 anos para conseguir entrar, para conseguir limpar a casa dela. Ela teve um problema de visão, consegue, eu tenho morar com a irmã, e a irmã concedeu a ótimo judicial depois de 10 anos para a gente conseguir se adentrar dentro do imóvel. Então, isso não são os nossos folclóricos, mas são os nossos... As nossas... O nosso povão que tem os seus problemas. Esse é o grande objetivo da organização disso tudo, tá? Porque quando a gente pega os dados, põe no mapa, você tem lá uma tabela da quantidade de casos de acidente, você tem a relação dos primeiros registros dos animais, você tem o mapa, né? Você faz, programa a tua busca ativa, e aí nós vamos chegar nela. E quando você entra à casa do nosso João, nosso acumulador, perpétuo, chato, cria mais 25 cachorros lá dentro, 17 gatos, né? Não cria galinha porque os gatos comem, porque não dá para comer para os cachorros, nem para as galinhas. Mas ninguém entra na casa dele. Certo? Ele espera você com o facão na mão. Mas em todas as residências em volta do meu... No meu quarteirão, eu tenho relatos positivos, reclamações, etc. Então, baseado no laudo que eu imito para todos os moradores, no período de... repetibilidade, né? Da recorrência dos animais, das reclamações, tudo isso é uma ferramenta do Serviço de Saúde para, junto com a promotoria pública, acionar até a própria promotoria pública, acionar a Secretaria de Obras, a Secretaria de Ação e Serviço Social, mas sem esse relatório na mão, nós não temos ferramenta oficial para nos embasar, principalmente nós técnicos, porque às vezes o gestor tem lá o pai de um vereador, o pai de um deputado, um não sei o quê, amigo de não sei aonde, não sei quando, e a gente não vai poder mexer naquilo. Nós técnicos temos que fazer a nossa parte, a nossa obrigação. E é esse relatório, essa organização que vocês já estão fazendo, é que vai subsidiar. Então, alguns detalhezinhos, por exemplo, nesse, laudo para o morador, anotar um livrinho, um caderno de protocolo que ele recebeu. Porque eu tive lá em Bandeirantes, depois de alguns anos, morador reclamando de novo na ouvidoria da Secretaria de Saúde, que a vigilância sanitária de Bandeirantes não fazia nada. aí eu recebi a reclamação, e aí eu não podia reclamar, avisar o município, mas eu liguei para o município, busquei os meus dados, e vi que naquele endereço que o morador reclamou, eu já tinha tido três ou quatro coletas de animais enviados para nós com o laudo identificado. Aí eu fiz uma consulta ao município. Vocês têm o registro da entrega dos laudos para, na rua tal, para os moradores da rua tal? Temos, por quê? Não, só quero saber isso. Vocês têm isso registrado, que foi entregue esses laudos que o morador recebeu? Sim. Todas as casas que a gente entrou que tirou o bicho têm o registro. Digo, então, tá bom. Aí eu despachei o processo, enviando ao município, pedindo comprovação dos laudos de entrega. E como é que a moradora diz que não está sendo feito nada quando ela recebeu o laudo, e no laudo tem as orientações ali? Então, isso dá um suporte para a gestão pública também, de que nós estamos fazendo alguma coisa e estamos passando a bola para quem é devido. Porque, na legislação, a saúde tem que determinar os fatores de risco, mas o morador é dono do seu imóvel. E é ele quem tem que fazer a retirada, ou a permissão, ou, de algum jeito, ele tem que mudar esse ambiente. Nós não podemos entrar lá, a não ser que seja um problema muito maior, por determinação judicial. Certo? Porque eu também não posso largar do meu trabalho aqui e lá atender só um morador, porque todos os outros da cidade vão reclamar que querem também, que vão lá tirar tudo da sua casa. Porque o seu Joãozinho aqui, que tem dificuldades e não sei o que mais, ele vai, vamos entrar lá e vamos tirar o material da casa dele. Beleza. E daí? Ah, dona Maria ali, eu também quero, pode vir aqui também. Poxa, por que ele pode? Ah, mas ele está doente. Eu digo, mas daí eu sou mulher? Estão sendo discriminadas por quê? Por qualquer desculpa. Mas, enfim, a gente precisa criar ferramentas oficiais para nos dar essa base de sustentação legal, para que poder cobrar do morador a sua atitude e sua obrigação. Nós temos que fazer a nossa. E a nossa não é se basear somente num acidente ou numa reclamação. E aí entra a diferença no processo de busca ativa que a gente vai dar continuidade agora. Tá bom? Mas é ótimo. E façam esses comentários, porque é muito importante a gente ir tentando costurar. E sendo que cada município, cada estado, tem a sua legislação. Dentro do Código de Saúde do Paraná, a obrigação é do morador de fazer a remoção. Nós temos que notificá-lo. E quem que vai notificar? O agente de saúde pode notificar? Não. Mas a sanitária pode. Então a sanitária tem que estar sabendo de tudo isso o que nós estamos fazendo. A educação sabe que vai ter que fazer um trabalho de educação e saúde com os alunos da escola numa área que está infestada. O que tem que fazer em caso de acidente quando aparecer o primeiro celular em uma área? Treinar todo mundo, da unidade de saúde até os professores. Porque as crianças que têm que chegar em casa, se sofrer um acidente, têm que ir rápido para um hospital. E para um hospital. Se tem celulato, vai para o hospital. Não vai para a unidade básica, não. Ainda mais sendo criança. Certo? E aí entra o nosso planejamento. Essa é uma grande parte. E o que chama bastante atenção é isso. É a presença de um celulato só é motivo para a gente desencadear de forma muito mais intensa, muito mais efetiva o planejamento do controle de escorpiões. Está certo? Quando a gente vai fazer a busca ativa, então, a gente nunca pode trabalhar sozinho. Quando a gente trabalha na dengue, em algumas outras coisas, quem trabalha com chagas trabalha sozinho? Por quê? Por que quem trabalha com chagas não trabalha sozinho? Vamos lá, chagueiros. A necessidade de levantar uma tábua, porque senão os bichos passam rápido. Eles são ligeiros, se você jogar uma pirisa ali, o bicho sai tudo voando, não sei o que mais, então você tem que ter mais alguém para ajudar, né? E na remoção dos materiais. Muito bem. Para quem já trabalhou com escorpião aqui, sabe que o ambiente onde ocorre o escorpião é muito similar a onde tem barbeiro também. Você pode acabar encontrando barbeiro no mesmo lugar que está aparecendo escorpião. E é pior, às vezes, enquanto escorpião, é um lugar mais pesado, embaixo de pedra, de pau, de pilhas de tijolos, de lajotas, enfim. E aí você precisa ter alguém que faça o trabalho. Se você erguer rápido um pedaço de pau onde tem um escorpião, o escorpião vai embora. Você tem que fazer um movimento lento e alguém ir olhando por baixo. Quem aqui já trabalhou com busca ativa de escorpião, levanta a mão. Levanta bem a mão, pessoal. Ninguém foi para o campo hoje. Então, hoje está. Só? De novo, não acredito. Quatro? Um? Levanta a mão, levanta a mão. Nós fizemos a capacitação anterior. E durante a capacitação anterior, em 1927, nós fizemos uma atividade de campo. Fui eu que dei isso? Não, não fui eu que dei, então. Não fui para Chapada. Nós fizemos a Chapada dos Guimarães e nós viramos violadores de túmulos. Porque eram quebrados e controlamos os túmulos. Se perguntarem, eu lembro, mas estão filmados, não tem mais que pegar. Na verdade, era um tomo que já estava quebrado. E lá tinha muitos escorpiões, muitas baratas e muitos escorpiões. E que espécie que era? Tudo com flúor. Com flúor nos túmulos. novidade para nós. Muito interessante. O chefe Flávio, a gente precisa ir para Chapada dos Guimarães, tá? Isso. Porque lá em Fernando Noronha tem Tito Stigmuros, a gente está pleiteando pelo Ministério para ir dar treinamento para o Fernando Noronha, pessoal. E ele não quer, não sei por quê. É tão preocupante lá, uma ilhazinha vai infestar demais daquilo, vai virar um, pensa aquele filme de terror, cheio de escorpião, o cara chega lá, é comido pelos escorpiões. Muito bem. E aí, é muito legal isso porque é exatamente isso que acontece, né? A gente acaba tendo uma uma sede, né? Você vai vendo, vai procurando e você quer e você vai virando, vai virando, vai virando, e daqui a pouco você vê, você está entrando em locais que você não se imagina ter entrado nunca na vida, né? Se eu contar para vocês onde eu já entrei por causa dos escorpiões, né? Eu tenho foto no cemitério de Fortaleza, né? Tirando o escorpião do crânio, né? Do lixo, porque era muita coisa, muito ossário, né? E aí, eu estava dentro de uma coisa, dentro lá de Ribeirão Preto, por exemplo, de novo, no cemitério de Ribeirão Preto, lá a gente entrava assim, só que Ribeirão era uma maravilha, né? Aquilo era uma delícia de entrar assim, tudo limpinho, tudo organizado, aí você acendia a luz azul, a ultravioleta, tuf, 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 agora lá em Assis, Chateubriandre, a última vez que foi eu lá dentro do túmulo, né? E vou lá pegar o escorpião lá no fundo, eles filmaram isso, daí botaram, saclagem, mas, enfim, a gente faz coisas, né? Boca de Lobo, lá em Bandeirante, por exemplo, eu andei uns 50 metros dentro da galeria pro Vial, bicho, mal consegui me arrastar, não me pergunto como é que eu voltei, porque até hoje eu não faria de novo isso, não, que eu não sei, enfim, na época era mais novinho, ou seja, não, na época era menos velho, que já era meio velho, e aí a gente precisa ter o quê? Usar equipamento de proteção. Pra escorpião, o importante é usar a luva de vaqueta, tá? A luva de raspa é muito grossa, perde sensibilidade, você acaba matando os bichos e perdendo, às vezes, perdendo a captura do animal, porque você tem que pegar com a pinça. Ah, dá pra pegar com a própria luva em cima do animal? Dá, se for luva de vaqueta que não esteja fininha de gasta, de tanto trabalhar, você às vezes pode, porque senão você pode levar uma ferroada, né? Mas nunca façam isso, nunca tentem fazer, porque podem ser sofrer um acidente. Então, a proteção é a luva de vaqueta, né? A pinça, um calçado bem apropriado, de preferência, calça por dentro das meias, né? Porque onde a gente anda pra catar escorpião tem de tudo, tá? Dá de tudo, pulga, carrapato, piolho, aranha, cobra, né? Cadáver, osso, etc e tal, então. E, então, o trabalho sempre em dupla, né? A área de trabalho, quando se faz atendimento a uma reclamação, é uma coisa, e quando você vai fazer um trabalho de levantamento de análise de situação, é outra, tá? Então, nós vamos fazer essa abordagem rápida, né? Na casa do meu amigo Paulo, ele reclamou que apareceu o escorpião e foi lá na vigilância, lá no VZ e entregou lá o escorpiãozinho. Como é que o VZ faz o trabalho lá na casa do Paulo? Conta pra nós. Jussara. A gente não manda para o laboratório, as meninas se identificam e lá mesmo a gente faz a orientação. Se o Paulo, quer dizer, a gente vai até a casa e a gente vai fazer uma orientação, mas isso não há uma orientação, e a gente vai. Tá. Então, vocês não vão fazer uma buscativa lá ainda. Só quando ele é telefone, né? Aí, olha, quem é parceiro vai ter a orientação que a gente faz, faz a buscativa, faz a coleta, e tal. Agora, geralmente, é muito pouca demanda que a gente tem de trazer o escorpião até o início. Geralmente, quem traz mais são os nossos agentes que a gente tem que a gente tem que a gente tem que a gente tem. Tá. Essa é uma estratégia que vocês vão definir com o passar do tempo, porque para fazer buscativa, demanda ter gente, né? Então, vocês precisam ter no mínimo dois para entrar em uma residência e fazer a buscativa ali. Então, em que momento vai fazer buscativa em todas as demandas? porque aí a minha pergunta é, você vai só na casa do Paulo, tá? Por que você não vai na casa do Emerson? Emerson? Geralmente, quando é apartamento, aí a gente vai em margem porque aparece em margem. Nos apartamentos? Sim. Aqui, não é bastante. Tanto, falando casa terra, então vamos lá. Não, a gente vai para casa do Paulo, aí se o vizinho falar, olha, só se o vizinho reclamar, você não... Pois é. Então, vamos levar em consideração que o Emerson não falou nada, mas ele tem escorpião na casa dele. Né? E daí? E daí? Pois é, ele não chamou. E aí entra o princípio da, né, do, da, da nossa busca ativa, do nosso levantamento de situação, tá? Quando, o que é preconizado de que, se tem um bicho aqui, não existe barreira física para o escorpião. Não quer dizer que só tem aqui. Ele pode ficar fechadinho ali? Pode. Mas ele não tem, ele vai furar, vai subir o muro, vai descer, ele vai passar pela caixa de gordura, ele vai passar pela tubulação fluvial, né? Ele vai atravessar a rua, tá? Ele não anda muito. O escorpião, o máximo de deslocamento que foi comprovado, um trabalho mais recente, inclusive, feito em cemitério, inclusive, marcaram os escorpiões e fizeram o trabalho. Identificaram que o bicho não chegou no máximo a 30 metros de deslocamento. Foi o bicho mais longe encontrado num cemitério, né? Então, isso foi no período grande, foram encontrando, né? Pensa, tinha que ser num lugar onde os moradores não reclamassem que tinha escorpião, né? Graças a Deus, nenhum levantou lá da túmulo para reclamar. Então, foi dar para fazer um certo tempo, tá? Diga. você fala assim, quando o local não é revolvido, porque se ele for revolvido, ele pode ir, mexido, por exemplo. Aqui em Guiavara, nós tivemos duas situações, onde foram, é, feito, é, um negócio com a revenda aberta, e os escorpiões subiram para os bairros, um aqui no Planalto e aqui na cidade em Guiavara. Certo. É, aí entra esses fatores, né? Que eu, como eu disse, a gente tem que pensar como bicho. Então, mas quando a gente fala isso, que o deslocamento do animal naturalmente, né, o bicho não vai sair tanto, tá? O que acontece? Se você vai na casa do Paulo, chegou lá, deu uma revirada, procurou, etc, e tal, não achou nada. Na semana seguinte, ou dois, três dias depois, o Paulo vai achar outro bicho. Por quê? Porque foi mexido no abrigo, né? Então, quando você movimenta o ambiente em animal, onde o animal está abrigado, está quietinho, né? Ele vai sair dali, né? Ele vai sair dali. O que você recomenda pelo ministério, pelo manual, e pelas experiências que a gente tem, é de que, se você tem um bicho aqui, a probabilidade de você ter outros bichos em volta é grande, né? Então, a gente recomenda que, faça-se, no mínimo, o inquérito inicial, mais o ideal, veja, e aí passa-se pela análise do risco mesmo. Se você tem a presença de titi cerulatus, necessariamente, você deve fazer em todas as casas em volta. Tá? Se você tem, é só confluens, ou outras espécies que são de menor toxicidade, que até agora não tem comprovado risco, porém, e aí entra-se aquela pergunta, os óbitos que nós tivemos aqui, foi por qual espécie? Se nós não temos cerulatus aqui, nós tivemos óbito, uma análise desses dois óbitos, foi o quê? Foi uma análise, foi um choque anafilático, foi uma patologia associada, ou foi o quê? Por isso é importante, inclusive, agora, na coleta desses animais, principalmente aqui, que a gente sabe que a gravidade é maior, porque o registro de casos, de notificação de casos moderados é no norte. Então, como a Marguerite colocou, a gente tem o escoteão no norte, e aí a nossa intenção é exatamente essa, poder estar recebendo animais, porque a gente não recebeu nem o animal que viesse dessa região. Quem são da região norte aqui? Quem são os técnicos das regiões nortes? Levante a mão, por favor. Qual que é a região lá? Hã? Devia, fala mais alto, por favor. Esse é, esses são os que você trabalha. Quem mais? É a região mais lá em cima, É a próxima da floresta. Certo. Juar até ali. Juar? Está lá. Então, assim, temos que trabalhar a... Então, passa-se por essa análise de agente conforme o risco. Eu vou dizer para vocês que quem já fez esse tipo de trabalho e está aplicando esse, aplica esse trabalho, já há mais de vários anos, já implantou isso, é o município de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem a presença de títios circulatos, títios estigmuros, títios trivitatos, títios confluins. E esses tempos atrás, ano passado, em janeiro, fevereiro, apareceu títios panamenses. Do Panamá. O turista trouxe na mochila e, não sei se mataram no hotel ou se apareceu morto na mochila do cara. Mas foi coletado dentro de um hotel no terceiro andar de um prédio de um hotel em Foz do Iguaçu. Chegou para mim e disse Opa! The News! Que trem é esse? Porque não era nenhum dos nossos bichos. Ele é muito parecidinho com títios obscuros, só que maiorzinho, a cauda mais comprida e mais clara. Lembra um... Aquele que tem junto com o obscuros aqui. Não é, Metuendos? O... Estrante. Lembra um estrante, só que mais comprido como se fosse um... um obscuros. Diferente, né? E tem espinhozinhos, né? Coisa que lembra do circulatis. Então, pô, maluco, né? Enfim, eu disse Olha, não é nosso aqui. O bicho estava meio machucado, tudo, né? Quebradinho, mas está lá tombado na coleção, né? Enfim, chega para nós, né? Como chegou no Paraná lá, já tem, acho que, uns dois, três exemplares de títios obscuros, alguns coletados em madeireiras, lógico. E aí, volta na madeireira, ninguém vai deixar nem entrar na madeireira. Porque, né? E é louco. Enfim, depende daí. Então, o Foz do Iguaçu tem esse trabalho já com nivelamento por espécie animal. Os botriuros, então, onde aparece a região que aparece os botriurosinhos da vida, os ananteres da vida, né? E são bichos que não têm tanta gravidade, então, eles não gastam muito tempo de pessoal, de hora de trabalho, né? Eles têm um outro método também que é hora trabalhada, né? É esforço de busca, tá? Eles determinarem esforço de busca, porque senão não conseguem atender todo mundo o tempo inteiro, né? Mas, enfim, é importante daí que se estratifique, né? E, ó, vamos fazer aqui. Por quê? Porque uma coisa é você saber que o bicho não faz problema, né? Não faz problema porque não faz problema mesmo, né? Não tem gravidade, não vai incomodar tanto, etc. Mas quanto desse bicho está aqui? Qual vai ser o tamanho do problema que nós vamos ter com essa comunidade aqui? E eu não vou saber determinar isso simplesmente fazendo uma busquinha na casa dele aqui. certo? E eu preciso fazer esse levantamento na minha área aqui. Então, uma alternativa que nós temos para fazer isso, em vez de fazer busca ativa em todos os locais, a gente tem que fazer uma busca ativa intensa aqui. Um pente fino. Este pente fino é o que nós vamos fazer no campo, gente. E precisa ser feito virando pedra sobre pedra. Pau sobre pau e tudo que tirou do lugar volta para o outro lugar organizado, porque o morador não quer que se deixe bagunçado, não. Certo? Se a gente bagunçar lá, vai levar ou soltar os cachorros em cima. Então, a gente tem que tirar de um lado, fazer, ficar atento para procurar o bicho e ainda pôr direitinho no outro lado. Sozinho dá para fazer? Não. Vai levar quanto tempo? Não sei. É isso que nós vamos fazer. nós vamos aprender a quantificar o esforço de trabalho, o tempo do trabalho, a quantidade de profissionais, para poder, no relatório que a gente vai apresentar para o nosso gestor, dizer que eu preciso de tantos agentes trabalhando tantas horas em tantos imóveis e isso vai custar tanto do trabalho no restante do trabalho que ele faz. Certo? Por quê? Porque para quem tem infestação por títulos e regulados, tirar o agente da dengue de endemias para botar para fazer controle de celulatos, de escorpião, compromete todo o trabalho da dengue. Vocês vão ver. Em quatro horas de trabalho, vocês vão fazer, às vezes, uma casa quando não chegarem, como disse ele lá, como o cidadãozinho lá, lotado. Você acha que você vai conseguir fazer? Se você for seguir a regra de ter que visturear tudo, você não vai conseguir fazer em uma semana. E o pior, se aparecer bicho, você vai continuar a querer fazer e achando mais bicho e aí piora, aí não dá certo. Então, a gente tem que usar o tempo de esforço. Aí, o método lá que Foz do Iguaçu usa. Muito bem. Eu sei. E isso não é só com vocês aqui, né? Isso é geral no Brasil, tá? Então, a gente fala isso porque precisa a gente documentar esta situação para o gestor saber o que precisa. porque nós não vamos conseguir dar conta. Então, a gente precisa documentar isso. Por quê? Porque a nossa obrigação é dizer para o gestor, ó, nós temos um problema. A promotoria pública pode nos ajudar, né? E assim, a gente buscar as alternativas que a gente consegue. Muito bem. então, em volta da residência a gente deveria fazer as sete unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e na frente, sete. Tá? Porque nada impede do bicho estar na linha reta, né? Entre dois pontos é o caminho mais curto. Então, há a possibilidade de ir? Sim. Tá? Então, a gente deveria fazer a busca ativa. Tá? Só que quanto tempo vai levar para fazer seis imóveis de busca ativa? Né? Lá, né? Mais um exemplo, tá? Na área rural. Bom, aonde que é o fator de risco? Em volta da da casa do, na propriedade rural. Então, a gente tem que procurar em volta da casa. Ah, quanto que a gente tem que procurar em volta da casa? A gente estipulou ali um raio de cem metros, né? De cem metros a partir da casa. Talvez nem tanto, porque às vezes já tem cultura, né? Às vezes já tem plantação. E mesmo assim, lá embaixo o jacaré, por exemplo, no Paraná, nas plantações, onde tinha a alheira feita pelo trator, tava começando a brotar as plantas, né? E aí você virava as pedrinhas assim, os pau virados e tirava o escorpião de seu lado. Aí falam assim, ah, não, então solta a galinha, a galinha da Angola. Gente, nesse mesmo lugar, a galinha vira o pau, vira a pedra, não vira. a gente, mas a gente vira, a gente tem vários registros, né? De coleta de escorpião dentro de galinheiro. Embaixo do galinho, embaixo do mim, porque ali tem os cupinzinhos, tem os piolinhos, né? Tá? Então, onde a galinha não consegue virar, o escorpião tá. Mesmo que seja dentro do galinheiro. Né? O trabalho, sempre em dupla, né? Usando EPI, tá? Identificado, como sempre, né? A coleta, colocar dentro de um pote de boca larga os animais vivos, porque você não vai fazer ali naquele local, às vezes, você tá coletando um, dois, mas aí você chega lá, tá lá, pega lá, 10, 20, 30 bichos no mesmo local. E vai fazer o quê? Vai botar tudo no mesmo pote, porque é a mesma referência, a mesma localidade, o mesmo imóvel, tá? Depois você pode separar porque não cabe no mesmo pote, mas basicamente você vai botar tudo vivo no mesmo pote. Então, tem que ser, às vezes, um pote alto, né? Para o momento da coleta. A loterna acaba sendo útil, né? Para a gente, em locais que é mais escuro, você visualizar, mas, em ambientes bem escuros, a lanterna de ultravioleta é fantástica, né? Então, tanto que tem municípios por aí que implantam a buscativa noturna, porque é mais fácil de visualizar o escorpião em movimento. Como o clima é quente, seco aqui, você teria muita, eu acho que, facilidade. Vocês já tentaram fazer buscativa noturna aqui? Foi feito no outro, na outra capacitação, eu acho. Foi? Quem participou da outra capacitação foi isso, não foi? Não fez não. Noturna? João, vocês foram para cemitério, fizeram alguma coisa à noite? De dia, Eu não estava lá. Não estava à noite. Eu acho que não. Não acedemos. Tá. Aquela é a história, né? Pegar o bicho sempre pela, entre aspas, as caudas, né? Diga. Exatamente. Pote plástico, né? O que que nós, isso, isso. O que que nós usamos lá no Paraná? A gente comprou o pote de mel de meio quilo. Meio quilo, um quilo. É meio quilo, né? Sabe aqueles potes de mel com tampa amarela de plástico? Boca larga, ele é altinho assim e redondo assim, com aquela tampinha amarela. Tudo plástico. Aquilo é ótimo para você, barato, né? E você pode distribuir para os seus municípios, tá? Para alguns, né? Tipo, ah, dez potes para o cara ir lá para o campo coletar. Coletou, chega no laboratório que vocês não têm laboratório para isso. Os municípios não têm laboratório para lidar com animal peçomento, certo? E nós não vamos ficar ali, vocês vão ver que não adianta, você vai encontrar um monte de aranha junto com os escorpiões. Você vai deixar as aranhas passar? Você não quer saber que tipo de aranha que é? Será que não tem areia marrom? Será que não tem armadeira? E daí? É justamente essa a preocupação. Porque quando eu recebo amostras, né? Do escorpião dos municípios, até mesmo das regionais, eu fico pensando como é que eu vou falar para o técnico ou para o agente vai lá e captura o lixo, captura o escorpião. É uma técnica muito perigosa você sofrer um acidente com o lixo. Não é de qualquer forma, é por isso que nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui justamente para aprender como capturar o escorpião, onde capturar o escorpião, onde colocar, como acondicionar, como transportar. são perguntas, são interrogações para a gente estar aprendendo aqui nessa capacitação com vocês. Aí sim, nós vamos poder estar conversando com as regionais, com os municípios. Olha, nós já aprendemos a fazer, agora vamos fazer. Então, vamos fazer. É isso mesmo. Tá lá. Colocamos, pegamos o escorpião pelo metasoma ou pistossoma e jogamos, jogamos, colocamos dentro do potinho e levamos ele para a casa, ou seja, para o laboratório, para o escritório, ou seja, para a Secretaria Municipal de Saúde. Aí lá, nós vamos fazer o registro desse animal. No manual, existe ali uma etiqueta, a etiqueta de campo. Essa etiqueta é básica para vocês colocarem o número da ficha. Por quê? Porque esse animal tem que ser registrado numa ficha, num documento que registra as informações de onde ele foi coletado, quais as informações do morador, rua, localidade, e vocês podem gerar, e aí estou falando com uma clientela bastante técnica aqui, vocês podem colocar quais informações que vocês acharem necessárias. Tá bom? esse bicho está vivo? A ponte está vazio e esse bicho está vivo até você chegar ao laboratório? Sim, sim. E qual que é a demanda dele por outro dia? Não, 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 você não tem que furar a ponte nenhum. Existem duas coisas. A primeira, você está fazendo a vigilância com busca ativa para determinação e vai tombar ou vai sacrificar esses animais para registrar como material testemunho. Nós já íamos chegar lá. A outra coisa, caso você tenha uma demanda de alguma instituição que queira animais vivos, para isso tem que ser documentado, porque nós só podemos, mesmo com o serviço de saúde, pela legislação nacional, pelo Ministério da Saúde, pelo IBAMA, a gente só pode encaminhar animal, desde que tendo dentro do serviço de saúde e de vigilância de animais peçonhentos. Como as normas do Manual de Unidades de Vigilância de Zoonoses nos indicam. Se alguém pedir animal, ah, quero animal para fazer pesquisa, cadê o projeto, cadê a autorização, cadê o licenciamento, cadê isso, cadê aquilo, por quê? Porque eu não posso ficar dispensando animal, porque é serviço de saúde, que eu estou registrando aqui, e que, ah, se vai para pesquisa, tem que estar registrado que esse animal está indo para pesquisa e o responsável vai ter que assinar que recebeu e assinar sobre a responsabilidade da destinação desse animal. O destino desse animal. Tá? Porque é complicado a gente, é, nós não estamos trabalhando para os outros, nós temos que cuidar para não trabalhar para os outros. Tá certo? A gente tem que trabalhar em parceria, mas não trabalhar para os outros. então é muito fácil às vezes, fulano, pesquisador, que é tal bicho lá e coisa e tal, né, e vai lá. A gente tem um exemplo aqui, tem um pesquisador que está batalhando faz tempo, né, e indo atrás dos seus animais, etc e tal. Mas a gente tem que ter o cuidado de que a gente não trabalhe só para liberar animais para tal pesquisa, quando na verdade a gente tem que ter o cuidado de retornar essa informação para a população como serviço de saúde. Tá? Esse é o nosso objetivo, atender a demanda da população. Ok? Então, desculpa, teu nome é Oscar. Eu lembrei do começo, eu gravei, mas esqueci. Tem isso, Oscar. Durante a coleta, vocês vão ver isso, a gente bota os bichos dentro do pote e eles podem durar dias. Se o animal não passar pelo calor aqui de Cuiabá e tiver umidade e tiver na sombra, ele pode durar mais de mês. Sem ter que dar comida. Entendeu? O Flávio mostrou na apresentação o tempo de longevidade de animais sem água e sem comida. Sem água, ele dura menos tempo. Agora, sem comida, esse animal durou mais de um ano. Vivo. Fechadinho. Vivo. E retornando a esse momento, eu já estou fazendo uma etiqueta dele. Ele está morto, ele está vivo, ele está dentro do pote brigando com os outros que estão lá dentro. Está dentro dele. O que está acontecendo? Isso. Nesse momento, se você coletou tudo, depois que você fechou o pote, você vai preencher a tua etiqueta de campo. tem que ter uma para todo aquele pote. Exato. Eu vou fazer uma para cada casa. Uma para a casa do Robson, uma para a casa da Fernanda, uma para a casa do João. Entendeu? E eu posso pôr dentro do pote do bicho? Posso. Por quê? Porque eu estou que coletei aqui e agora que eu vou no final do dia, eu vou lá para o meu laboratório. Aí eu vou chegar no laboratório e vou fazer o abate desses animais. Já vamos chegar no abate lá. Vamos ver o que mais aqui. Se for fazer bicho vivo, aí seria interessante por conta do calor, da temperatura. O que mata bicho é a temperatura alta. Tá? Quer matar o bicho, bota no som um pouquinho. Dez minutinhos, está morto. Esse de Peabá não sabe disso. Hã? Esse daqui de Peabá não sabe disso. Tem que avisar para eles. É. Você é quem sabe. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O excesso é... Os daqui da Peabá são espertos. Eles são Peabá, não sabe? É. Não bota nem a cara para foto. Eu vou fazer duas experiências depois aí, quando a gente pegar os bichos aí, vai ser legal ver. Tá? Mas assim, ah, quer mandar um bicho, manter um bicho vivo por um certo tempo para fazer fotos. E aí fotos de bicho vivo são muito melhores, né? E aí também tem técnica para isso, tá? Que é fácil de manejar o bicho vivo. ele vai voltar a sua posição e vocês vão poder fazer fotos para ter o acervo fotográfico, preparar folders, cartazes, etc e tal, filmes, né? Com o animal assim. Nós vamos chegar lá. Registrar no boletim próprio. Muito bem. Esse boletim tem algumas características que foram criadas pelo manual do ministério, né? E que são adaptáveis a cada... Quem tem, por exemplo, vocês já têm um sistema de registro aqui, né? Vocês têm lá no VZ? Nosso, mas tem. Nosso, mas tem, exatamente. O que você vai pegar, né? Você vai ter informações que você vai dar uma olhada no manual, na ficha que nós sugerimos, né? E, poxa, ah, isso aqui eu não tinha na minha ficha para escorpião, porque agora eu vou ter que ter uma ficha só para escorpião. Você já tem uma só para escorpião? Então, nós temos, nós temos, por exemplo, como ambiental do Estado, Secretaria de Saúde, Estado de Saúde, o agrado, nós temos, criamos algumas fichas, fichas de captura, fichas de captura de campo, de captura escorpião. Nós já temos algum material que nós fomos confeccionando através dos modelos que a gente foi recebendo, do próprio Ministério, através das publicações, alguns que nós criamos também, baseado em outros modelos, por exemplo, a ficha de captura de trabalho de campo. Então, você vai para o campo para você fazer a captura de escorpião, você tem uma ficha de campo. Nessa ficha de campo, já tem uma série de informações que você tem que estar preenchendo em uma capacitação de animais pressionando. Você vai capturar esse escorpião, vai condicionar ele na onde? Como você vai? Lógico, o professor está falando tudo isso para a gente agora. Mas tem, por exemplo, já um adesivo que você vai colar nesse frasco, nesse podinho, aonde vai ter todas as informações. Eu sou contra. Na verdade, assim, o sistema de colar etiqueta por fora é muito comum para a DENG e para outras atividades, a vigilância de endemias. na vigilância de peçonhentos, a gente sugere que os animais, as etiquetas sejam colocadas dentro dos potes. Então, é um material especial. A lápis. Não, não tem especial, não. A mesma etiqueta que você vai, você vai escrever a lápis e botar dentro do pote. Ah, mas não tem outro papel, né? Um papel normal. Até a impressão da etiqueta, tanto a etiqueta de tombo para uma coleção científica quanto a etiqueta para o registro do bicho que a gente tem no SINAP, que é o nosso sistema automatizado, é tudo em pressão normal hoje. Joga dentro do álcool, a tinta não sai mais, não. Tranquilo. Depois eu mostro para vocês. Tá? Por quê? É um método hoje, né? O método para coleções, para aracnídeos, é muito mais seguro você ter a amostra dentro do pote e não fora. Porque se cai o álcool para fora, a etiqueta pode, com o tempo, soltar. E aí você perde o registro de informação. Tecnicamente correto em se falando de amostras de coleções científicas, deve ser sempre a etiqueta dentro do pote. A gente fazia com daqui e com papel manteiga. Isso que a doutora Denise passou por nós uma vez, né? É, mas faz tempo, ela é mais idade, não tem problema, esquece disso, não. Não usa mais, não.